Oh Deus, faz um milagre na vida deste homem Estou pedindo porque creio no teu nome És um Deus vivo e tudo podes resolver Deus, vê esta vida que cruel situação Só a tristeza dentro do seu coração Fala com ele que ele possa entender Oh Deus, sei que um dia eu também sofri assim Alguém orando ao Senhor pediu por mim E o teu poder a minha vida transformou Meu Deus, agora peço ao Senhor pra lhe ajudar Coloca a vida deste homem no altar Prova a ele como é grande o teu amor Vida, vida, vida só há em Jesus Vida, vida, ele nos deu lá na cruz Vida, vida, vida só há em Jesus Vida, vida, ele nos deu lá na cruz Oh Deus, sei que um dia eu também sofri assim Alguém orando ao Senhor pediu por mim E o teu poder a minha vida transformou Oh Deus, ajuda-o a levar a sua cruz Leve este homem até os braços de Jesus Que ele veja como é bom andar na cruz Vida, 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 vida só há em Jesus Vida, vida, ele nos deu lá na cruz Vida, vida, vida só há em Jesus Vida, 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 ele nos deu lá na cruz Vida, vida, vida só há em Jesus Vida, 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 vida só há em Jesus Vida, 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 ele nos deu lá na cruz Vida, 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 Obrigado.